Essa ideia aí, companheira, é o seguinte, PCM é bonde de pau no cu do caralho, tá ligado? Faz vídeo aí, bota na internet aí, esse bonde de pau no cu, daí fica cobrindo a cara, esses bondes de otário, tá ligado? A gente mostra aí a cara aqui, companheira, que é bonde dos 40, caralho. Essas porras vão morrer tudinho aqui na ilha, porque aqui, quem manda é nóis nessa porra, caralho, tá ligado? Quem manda é nóis nessa porra aqui, caralho. Rapaz, é o seguinte, aqui nessa desgraça, nós vamos matar até umas horas, vocês podem se reclamar pra quem vocês quiserem. Olha aí, bonde de PCM, quando você vai fuder, bonde de miserável. Eu odeio também, hein? Vamos matar vocês tudinho. Não, 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 não. Não, 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 não. E ninguém não ri, não, ninguém não ri, não. Sadraque MC aqui, ó. Sadraque MC, bonde dos 40, mostra aí a cara. safado não vai morrer, miserável mostra a cara mesmo, tá ligado? sem se ficar dando idéia vamos ver quem é que ela não mudando tá ligada, pa como é que vocês vão matar a polícia se vocês torem com a polícia, cara? e aqui é nós que tá tá ligado conta aqui pra rolar, conta aqui conta aqui mostra aqui mostra a cara, safado não escolha a cara não mostra a cara nessa discórdia mostra essa cara nessa porra fotos 40 40 40 40 40 40 Aqui não é covardia não, que lá na PP a polícia botou farma pra você, safado. Nós não corremos com policia não. Nós não corremos com policia não. Nós corremos com cegos, desgraçado.